Música Mostra os dragões É, vamos mostrar aqui Ó, a gente tem todos na casa Não, Danilo, fica quieto Não, fica quieto Danilo, a gente não tem nada É, então Vamos tentar aqui Vai ser difícil A gente já tentou várias vezes Quer ver, ó, vou dar aqui nos três Mas não vai dar muito certo Ele perdeu, não acredito que ele perdeu, né Nossa, ele é muito ruim Ah, perdeu de novo Que bom, né É, muito bom Meu Deus, ataque forte É, eu tô conversando um pouquinho Ah, não, matou o meu Ai, tá matando tudo É, bem difícil Meu Deus Vou tentar derrubar ele aqui Não tá dando Morreu O que eu fiz? Ai, ai Fiz burrice Ah, vou tentar matar esse do meu primeiro aqui Ah, não Para, 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 para Para Eu vou morrer Morrer Ai, ai, ai Eu tô muito ruim Isso aqui Isso, dragos Estou ruim O que eu quero Sai Agora Vamos sair Vou pedir umas dicas aqui É É É, agora Tchau Tchau